Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Carlos Peck na área aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre a prévia das atualizações que vai vir. É claro que aqui, como eu disse, é só uma prévia, porém, eu já quero deixar garantido aqui para vocês que eu vou trazer um vídeo sobre cada aspecto dessa atualização, desde as novas armas a todo tipo de conteúdo que vai vir. Aqui hoje a gente vai falar especificamente sobre essa prévia, que tem umas informações muito, muito importantes para quem tem ilha, tem muita coisa bacana. Vamos abordar esse ponto hoje e durante a semana eu vou falando um pouco mais sobre outros aspectos dessa atualização. Então se inscreve aí, acompanha a gente lá no Instagram, o link do Instagram vai estar aqui na descrição, vai aparecer nos cards também, porque aí você vai ficar por dentro dos vídeos que eu vou trazer aqui, beleza? Bom, esse post aqui foi solto hoje, foi solto bem ali na atualização, no início do dia, tá? Eu só estou trazendo ele agora, porque eu só tive tempo agora, tá? Então a atualização Sangue Selvagem chegará dia 16 de outubro, né? Essa vai ser uma grande atualização que vai trazer as armas metamorfos, vai trazer o rastreamento, os itens despertados e muito mais. Como eu falei, eu quero abordar cada assunto separadamente, porque assim a gente consegue explicar melhor e entender melhor cada aspecto dessa atualização, beleza? Bom, aqui vai ter uma prévia que eu vou deixar na descrição, tá? É somente uma prévia mesmo, tá? Aqui a atualização vai vir 16 de outubro, né? Agora, né? Aqui nessa atualização a gente vai ter as armas metamorfos, que vai ser muito, muito foda, umas armas que você vai conseguir se transformar em determinadas criaturas, né? Então você vai ter ali o lobisomem que você vai se transformar, você vai ter o golem que você vai se transformar, você vai ter tipo uma espécie de árvore que você também vai se transformar, e cada um deles vai ter um aspecto dentro do jogo, né? Então o urso, ele vai ser ali uma transformação que possivelmente, é que eu estou especulando, possivelmente vai te dar um pouco mais de defesa, né? Aí essa espécie de árvore, acredito eu que vai trabalhar um pouco mais ali com a parte de suporte, né? A gente vai ter o lobisomem que vai ser um damage muito forte, tá? Tem outras transformações também, como por exemplo a da águia, né? Eu não estou lembrado todas agora, eu sei que tem o morceguinho também, que vai ser uma espécie de mago, vai dar bastante dano, tá? Bom, depois a gente vai falar especificamente sobre cada transformação e o que supostamente cada uma delas vai fazer, tá? Aqui a gente vai ter também um sistema de rastreamento, que vai permitir a gente rastrear as criaturas no mundo, né? No open world, é interessante essa opção, esse rastreamento, eu ainda não li, né? Pra entender um pouco mais como é que ele vai funcionar, mas é mais um conteúdo open world pra galera aí que gosta de fazer open world. Eu, pessoalmente, gosto bastante de fazer e vai trazer mais ainda novidade pra gente, tá? Novas opções poderosas que podem ser fabricadas com o resto de criaturas. Esse daqui, eu acredito que ele esteja falando especificamente dos itens despertados. Eu confesso pra vocês que eu ainda não vi nada desses itens despertados, tá? Eu vou estar dando uma olhadinha hoje pra entender um pouco mais como é que vai funcionar esses itens despertados, tá? E a gente vai ter também, que é o que eu vou mais falar agora, uma atualização nas ilhas, né? Pelo menos agora, galera, agora, segundo aqui, né? O que o post tá dizendo, os jogadores vão poder ter mais de uma ilha, né? A gente sabe que até o determinado ponto do jogo, você escolhe uma cidade ali e aloca a sua ilha lá. E, enfim, né? Paga ali uma taxinha bem pequenininha. Na verdade, pra você comprar a ilha a primeira vez, você precisa ter o VIP, tá? E aí, né? Depois que você ter o VIP, você pode comprar a ilha em uma cidade. Só uma, tá? Pelo que eu entendi aqui, agora você vai poder ter múltiplas ilhas. Ou seja, você vai, possivelmente, aí eu acredito que deva ser isso, né? Você vai poder ter uma ilha em cada cidade. De certa forma, e aí aqui já é a minha opinião, eu acho um pouco problemático isso, né? Eu vou falar o porquê, né, galera? Bom, a gente sabe que dentro do Albion, tudo é balanceado. Todo, qualquer tipo de coisa é balanceado. Desde a madeira T1 que você pega até a madeira T8. Desde o pelo T1, tudo. Tudo tem um equilíbrio de preço, né? Eu acredito que, conforme essa expansão de você poder comprar mais de uma ilha, talvez vá deixar os itens um pouco desvalorizados. Isso é ruim? Pra mim, que não tenho ilha, né? E gosto de comprar os recursos que são cultivados nas ilhas, é ótimo, né? A gente precisa entender como é que eles vão fazer isso. Se você vai ter que pagar, né, uma taxa maior, né? Vai ter que pagar uma quantidade pra você ter uma segunda ilha e pagar outra maior pra você ter uma terceira ilha, né? Eu ainda não sei exatamente como é que isso vai funcionar. Que é interessante? É interessante. É mais um ganho aí pra galera, né? O cara, ele pode simplesmente escolher plantar, sei lá, plantar cenoura em uma ilha, né? Na outra, criar algum tipo de animal e assim ele ir, né, pegando o spec e aumentando mais ainda, né? Mas como eu falei, né? Nem tudo, né, quando é adicionado dessa forma é tão interessante. Talvez eu esteja pensando de uma forma mais capitalista? Sim, estou pensando, né? Mas vamos ver como é que vai funcionar, tá? Eu, né, eu tô bem curioso. Eu vou ler aqui pra vocês, pelo menos, né, o... A prévia aqui, né? Os jogadores podem possuir múltiplas ilhas pessoais que são vinculadas cada uma a uma cidade específica e possuem novos visuais deslumbrantes para refletir a atmosfera distinta de cada bioma. Isso é um negócio muito legal. Então aqui, né, você vai ter uma cidade ali em Bridgewatch. Ela vai ter esse aspecto mais de deserto, né? Pelo menos a ideia de vincular o visual para cada cidade é isso, né? Então você vai estar em Lihust, ela vai ter um aspecto mais de cidade de florestas e tudo mais. Forte Steli vai ter... Enfim, cada uma vai ter um aspecto visual único ali. Eu acho muito legal. Para cada bioma, cada uma dessas ilhas agora possuem seus próprios bônus de colheita. Isso também é uma coisa muito bacana. Tava precisando... Cara, é... Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. O Albion, ele é um jogo fantástico. Quando o Albion quer trazer atualização, eles vão lá e traz atualização foda, cara. Todas as últimas atualizações do Albion foram extremamente fodas. Foram extremamente fodas, né? Então você teve a atualização passada das Brumas que trouxe... Eu, pessoalmente, não gosto muito do conteúdo das Brumas, porque eu gosto muito de Corrompida. Mas eu tenho certeza que, cara, a maior parte da galera aprovou. Quando ele trouxe os conteúdos, por exemplo, de Guerra de Facção, eu adorei. Hoje em dia eu não faço tanto mais, mas eu adoro o conteúdo de facção ali. E agora a gente vai ter esse das Armas, né? A gente vai ter esse das Armas, que vai ser sensacional, cara. Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser esse das Armas. Esse daqui das Ilhas também é uma atualização muito da hora. Por quê? Porque ele traz esse aspecto que cada cidade precisa ter, mano, né? Então, assim, ah, eu quero ter uma ilha em Bridgewatch. Por que eu quero ter uma ilha em Bridgewatch? Porque lá em Bridgewatch eu vou ter uma bonificação específica por estar tendo uma ilha lá. Pelo menos é isso que eu tô entendendo. Se eu estiver entendendo coisa errada, vocês deixam aí nos comentários. É isso que eu tô entendendo, né? Vamos continuar lendo aqui para a gente ver se a gente capta mais alguma informação. Então, aqui, bônus de coleta para plantações, ervas, animais, trazendo um dinamismo econômico ao álbio e incentivando o comércio entre as regiões mais distantes do continente real. Enquanto isso, as masmorras randomizadas contam com novos visuais expressivos, uma reformulação em seu layout e inimigos. Isso daqui é outra coisa muito foda. Isso daqui é outra coisa muito foda. As masmorras, elas precisam ser retrabalhadas o mais urgente possível. O PVE de Dungeon do Albion precisa ser retrabalhado para ontem. Por mim, sinceramente, por mim, esquece qualquer outro tipo de atualização que eles já pensaram e trabalham as Dungeons do Albion. Corrompida tá ótimo? Tá ótimo. Pronto, tá perfeito. Dungeon solo? Dungeon de grupo? Tipo, cara, avaloniano eu nem vou falar porque eu acho que avaloniano é algo muito, muito, muito endgame, muito específico assim, mas acampamento, principalmente os acampamentos das Avalon, cara, eles precisam ser retrabalhados. Eles fizeram uma atualização que mexeram nos acampamentos avalonianos, mas pra mim, aquilo dali foi a atualização mais preguiçosa que o Albion já fez. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram uns bichinhos de um acampamento e colocaram no outro. Cara, é... Nossa, tipo assim, porra, precisava ter exatamente isso daqui, ó. Precisava ter... Cadê onde? Ele fala aqui, ó. Precisava ter um dinamismo. Precisa ter um dinamismo, cara, né? Você precisa ter uma dinâmica interessante no PvE, cara. Não dá pra você deixar um Doom Trainer ali pra você chegar e matar. É claro que os acampamentos avalonianos ficaram mais difíceis por conta dos novos mobs. Ficaram, mas nem sempre a dificuldade quer dizer que tá da hora. Uma coisa extremamente difícil, ela mais assusta, ao meu ver, do que atrai jogadores. Vem cá, mano. Quem aqui para pra fazer acampamento avaloniano, mesmo que seja solo? Ninguém, velho. Ninguém. Então, assim, se tem um dinamismo ali, se tem uma dinâmica interessante, e dá pra ele fazer. Essas atualizações é a prova que o Albion consegue fazer. O Albion tem ótimas ideias, mas precisa trabalhar. Cara, dungeon solo... A galera só faz dungeon solo porque... Primeiro que meio que tem medo de perder itens, né? A gente tem esse temor dentro do Albion. Dungeon de grupo? Cara, só faz mesmo porque não tem outro conteúdo pra você fazer em grupo. Não tem um conteúdo PV interessante pra você fazer em grupo. Se não for HG, e dungeon de grupo, né? É só isso que tem, mano. Agora vai ver a quantidade de conteúdo PVP. Open World PVP, você tem guerra, você tem Hellgate corrompida. Tem uma caralhada de conteúdo PVP, velho. Eles precisam trabalhar o dinamismo das dungeons. Vamos ver se a randomização aqui vai ficar legal, tá? Várias outras mudanças também estarão chegando, como o resumo da morte. Isso também é interessante. Já tava precisando que permite o jogador revisem quando foi derrotado. Isso é interessante pra você saber quanto o cara causou ali de dano. Isso é bem interessante pra saber também, tá? A Torreza Sanque Selvaje expande as possibilidades da vida em Albion de várias maneiras, oferecendo oportunidades emocionantes para todos os tipos de jogadores. Para mais detalhes sobre todas as novidades, confira a página oficial. Vou deixar aqui o link na descrição, tá, galera? E... Vamos ver como é que vai ser isso daí, né? Como eu falei pra vocês, isso daqui é só um resumo aqui pra quem tem interesse do que vai vir, né? Só que eu quero abordar cada ponto dessa atualização. Desde as armas metamorfos, o rastreamento, tá? E os itens despertados. Eu quero abordar cada ponto desse. Durante a semana eu vou soltando alguns vídeos pra gente, né, se aprofundar melhor em cada ponto desse. Beleza, galera? Lembrando que a atualização vai vir dia 16 de outubro agora, tá? Então fica bem atento aí, segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui e ativa as notificações do canal, que eu vou estar sempre falando sobre as atualizações, beleza? Ainda mais, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, deixa seu like aí, tá? E é isso. Valeu, rapaziada. Fui! 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 Fui!